Ele corre atrás do que acredita e faz acontecer. Eu converso hoje com jornalista e ator Eduardo Bolina. O Palavra Aberta número 200 já está no ar. Eduardo, alguns profissionais esperam a oportunidade de chegar na vida para fazer disso um momento. E você foi atrás das oportunidades. Isso desde cedo. Você foi ator desde que idade? Dez anos de idade eu comecei. Comecei na comunidade. Grupo de escola, né? Tinham dez meninas e eu era o único rapaz. Falando em grupo de escola, a gente está praticamente numa escola biblioteca. Estou me sentindo no quadro do programa do Chaves, o Fantástico, as cores, assim. Não sei por que está me lembrando eles. E escola, teatro de escola, já dá para ter uma noção se a pessoa tem a vocação para a coisa? Na verdade, eu acho que eu já nasci palhaço. Acho não, eu já nasci palhaço. Desde pequeno eu sempre fui muito comunicativo, sempre fui bem humorado. Eu sempre gostei de brincar, de interpretar, fazia cenas em sala de aula. Eu tinha uma cena, eu me lembro, no jardim, né? A professora, ah, é, ia, eu já berrei, urubu seco do norte. Eu não sei de onde é que saiu essa frase, né? Mas ficou gravado para o resto, até hoje, assim, bem essa cena no jardim. Então, eu já era palhaço desde pequeno. E são frases que vêm rápido em tua mente. E tu também tem a capacidade também de perceber no ar e pegar os bordões, né? Sim. E como o meu teatro, a televisão também é muito no improviso, né? Então, a minha percepção, a minha sensibilidade está cada vez mais apurada. E isso também que fez tu procurar a profissão de jornalista? Talvez esse raciocínio rápido, essa vontade de conhecer? Não, eu sempre quis ser ator. Eu queria fazer artes cênicas, mas eu tinha uma namorada. E o sonho dela era ser jornalista. E o meu sonho era estar perto dela. Eu passei no jornalismo, eu não estudava nada por vestibular. Ela estudava igual uma louca. Ela não passou e eu passei. As coisas aconteceram por acaso, mas querendo, no momento certo, na hora certa. E tu fez a oportunidade, né? Na verdade, eu já estava escrito. Porque o ator já está na minha veia, já está no meu sangue. Eu sou autodidata, né? Desde pequeno. Ontem eu estava pensando, qual é a minha escola de teatro? Eu já fiz diversos cursos de teatro kabuki, teatro com... Enfim, já fiz 200 cursos, né? Com gente de todo o mundo, né? Professor de teatro japonês, americano, inglês, enfim. Mas a minha escola, assim... Ah, tu segue qual linha? Às vezes as pessoas perguntam, Brecht ou Molière? Ou, enfim, eu digo, olha, eu sigo a minha intuição. Eu sigo o meu sangue. O teatro corre aqui. Eu respeito eles, conheço o teatro deles, mas eu faço o meu teatro, né? A partir da minha vivência com as pessoas. E de onde eu estou inserido ou de onde eu vou me inserir. Esses personagens já foram mais de 20 personagens, né? E você tem um especial, que é o Zé Tainha, né? E o Zé Tainha também rendeu um programa de televisão. Faz quanto tempo? É, o programa de TV eu já tenho 6, 7 anos já. Eu faço a produção. O Zé Tainha, na verdade, eu sou um especialista. Eu me considero um especialista na cultura soriana. Eu sou manezinho da ilha, nativo. E me senti na obrigação, por quê? Porque eu senti a necessidade de ter um personagem que tratasse o manezinho, o povo da cultura soriana, como um herói. Porque sempre observei outros atores, não estou fazendo uma crítica, né? Eu só não faço essa, o meu perfil é diferente. Fazendo caricato, caricatura do próprio mané, da própria cultura. Ou tratando como um tanço, um tolerão. Aí eu digo, de tanço? É, só o jeito de andar e de falar. Aí um dia um falou pra mim, um outro personagem, né? Um ator amigo. Ah, mas porra, mas o teu personagem é muito espertinho. Eu digo, claro, de tanço já tem vocês tudo, né? Ele ficou quieto, né? E esse teu personagem, ele mostra o manezinho, né? Não o lado pejorativo. Jamais! Jamais! Porque sempre existiu aquela linha das pessoas que consideravam o mané como uma coisa ruim, que é o... Quando chegou, é o pejorativo, né? Quando chegou em qualquer parte do Brasil, o mané é pra chamar o seu mané, o seu tanço, o seu tolerão. É uma coisa pra xingar mesmo. Antigamente era no começo, né? Em Floripa. Até surgiu o mané. Tem duas vertentes. Aí eu vou, quer que eu te explique no manezês ou quer que eu te explique no Eduardo e ele? Como tu quiser. Tá, é porque às vezes eu entro no Zé Taía, parece que é uma entidade que vem e fica me incomodando o tempo todo. Zé é fogo. Mas enfim, tem duas, tem duas, uma das vertentes, né? Que os portugueses chegaram e falavam, e tinha muito Manoel. Aí falavam, ô Manoel, ô Manoelzinho. E ficou o manézinho. Ô Manoelzinho, né? Eu não creio muito nessa, assim. Eu creio numa outra, antes de chegar à ponte Acelio Luz, nossa ponte querida, Acelio Luz, né? De tantos anos. De muitas histórias. Desde 1926, né? 1929, quando ela ficou pronta, né? Enfim, não tinha, né? O único elo de ligação era o quê? Por bateira, quem tinha barco, ou a nado, né? E do outro lado da ponte, ali no estreito, tinha o estripeiro, né? Na verdade, eles penduravam o bucho do boi, quando chegavam aqueles boi lá de lajes, que eles vinham pra cá pra vender, né? Porque aqui só se comia mais peixe, né? Então quando aparecia um boi, a comunidade comprava e dividia. E lá do outro lado tinha aqueles, não é curral, é de boi, é... Enfim. E eles penduravam o boi, os buchos, pra fazer a dobradinha, né? E os manezinhos da ilha, os nativos, chamavam, tinha aquela briga igual a Vaí Figueirense, né? Chamavam o seu estripeiro, pro pessoal do estreito. E como tem um peixe que se chama manezinho, ele dava bastante, né? Tinha época na ilha que tinha bastante desse peixe. O pessoal do estreito, pra não perder, chama os seus manezinhos da ilha, né? Porque pescavam o peixe manezinho. Mas era no pejorativo, de xingar mesmo, né? Os seus estripeiros, os seus manezinhos, né? Então tem essas duas que eu conheço. Essas duas visões. E o Zé Tainha, o teu personagem, valoriza o manezinho. Mostra o que o manezinho tem de bom. Isso, eu trato o mané como um herói, né? E na sua essência. Tanto assim, se tu passar na rua, as pessoas vão te reconhecer. Aí o cara vai cutucar ali, ó. Lá tá a jornalista, ó, o Toff, ó. A apresentadora. O Zé Tainha não, as pessoas já vêm, já dão tapas nas minhas costas. Ô, Zé, tá bom? Se eu tô no restaurante comendo, eles falam. Ô, Zé, isso já aconteceu, tá? Dá pra te falar do jeitinho aqui, que a minha mulher quer... Que ela é tua fã. E eu comendo, eu digo. Sai da pedra, Marisco. Não tá vendo que eu tô me alimentando? Aí eu já dou o lado da pelica, mas... E junto com esses bordões, ele faz novos amigos, né? Mostra realmente que o povo da ilha é um povo amigo. E tem um lado bom mesmo. Também, né? E gostando de conviver. Como todo povo, tem todos os lados, né? O lado de dentro, o lado de fora, né? Tem gente boa e tem gente ruim. E acho que essa verdade também é que tu mostra bastante, né? Sim, sim. Isso é muito importante. É, e assim, ó. Minhas piadas é um programa de cultura e de humor. São simplórias, né? Por exemplo, outro dia eu tava entrevistando uma rendeira. Quando eu era pequeno, a gente sempre tinha aquela coisa de menino, né? Brincadeira de menino sempre foi diferente. Aí, as rendeiras, elas pegam ali no birro, né? E eu disse pra ela, ó, querida, abençoada de Deus. Jamais eu ia perguntar isso pra ela. Mas, de alguma forma, eu... Ó, querida, desde que idade que tu pega no birro? Aí, ela assim pra mim, qual dos dois? Eu digo, olha, fala o que tu te senti melhor primeiro, né, querida? Ela compra a piada, né? Na mesma hora. Ela fez a piada. Não precisa eu ir mais do que isso. Porque se eu for além disso, já fica uma coisa pejorativa, pode perder a graça, pode entrar num humor mais constrangedor e eu mesmo não vou me sentir bem, né, né, de fazer... E além dela, ela já fez o que eu queria. Eduardo, na tua trajetória também tem livros publicados, mas eu quero que você conte como funcionou tudo isso, essa parte toda acadêmica, depois de intervalo. A gente volta já. E seguimos a conversa com o jornalista, ator e também escritor. Eduardo Bolina. E esses livros, como é que aconteceu cada história rapidamente deles? Olha, assim, eu acho que nada é por acaso na vida, né, eu entrei no jornalismo porque queria ficar do lado de uma namorada, ela queria ser jornalista, enfim, acabei eu parando no jornalismo. E não na Articênicas como eu queria e meu padrasto na época, não, Articênicas não dá vida pra ninguém, assim, né, de ator... Não dá futuro. É, não dá futuro. Enfim, e o jornalismo todo mundo aceitou. Aí, eu digo, pô, aí tava me formando em jornalismo. Só que quando eu ia pra frente da TV era tudo bacana, quando eu ia na rádio era legal, mas quando eu ia escrever, os professores, pô, Eduardo, só via aquela canetada vermelha, né. Então, assim, pô, vou me formar em jornalismo sem saber o básico do... né, escrever o básico mínimo, né. E aí, eu resolvi, não, vou fazer o meu TCC, um livro, uma grande reportagem. E aí, saiu o meu primeiro livro. Inclusive, foi um dos, quase um dos únicos 10 que eu terei em toda a faculdade do TCC. E esse aqui, e o segundo? O segundo livro, esse aqui, é Teatro da Vida, é a sequência, né, aquele ali é Teatro da Vida, Experiências Universitárias. Esse, o segundo, é Teatro da Vida, Projeto Andarilhos, que eu falo de profissionais que não são, é, perdão, eu falo da cultura e do folclore da ilha, ministro muitas oficinas de teatro. Aí, peguei as mais sociais com Crianças da Rua, que faziam Assalto à Mão Armada, Mulheres da Roça. Terceira idade, transformei em literatura. Dez poesias, três peças de teatro, uma no dialeto do Mané e a historinha do Boi de Mamão, que faz parte do nosso folclore. Isso aqui, tá tudo aqui? Tá tudo aí. Opa! O terceiro livro foi da minha pós-graduação em Turismo e Gastronomia, né, eu fiz um livro de gastronomia, que eu adoro cozinhar e adoro comer. Eu falo lá do turismo no mundo, né, aliás, da gastronomia no mundo até chegar no Brasil, Santa Catarina, falando de camarão e ostra, com 15 receitas de restaurantes da ilha. Esse aqui, então... Minha monografia é da pós-graduação. Com a tua foto na capa. É, a única foto que eu tenho em boleto, eu digo, eu vou aproveitar, né, querida? E esse aqui? E esse aqui foi bacana, porque eu fui convidado pela Unisul para escrever junto com 40 gastrônomos. Cada um fez uma receita inédita com ostra e eu fiz a parte da introdução falando em ostra. Eles me tiraram para especialista, assim, e eu fiquei bem feliz. Olha que livro lindo, né, bem colorido. Os meus eu faço preto e branco, porque eu vendo em mesa de restaurante. Como é que é a venda, então? A venda é assim, ó. A abordagem. É, bom, tu tá aí no restaurante comendo, né? Aí eu chego do nada, porque assim, ó, eu não chego pedindo. A minha venda é diferente. É uma técnica de venda que eu criei. Eu chego como se eu estivesse te reconhecendo e falando no dialeto do Mané, porque eu chego oferecendo cultura. Tá, tu tá aí no restaurante. Eu digo, eu não acredito quem é que tá aqui, a dica catadeira de bebigão lá da costeira. Que saudade que eu tava de ti, querido. Da vez que eu não te vejo mais. E eu digo, na época do bebigão graúdo, credo. Olha, era cinco, seis de uma vez só. E depois enricou, não quer mais saber de bebigão. Agora é só maré alto, copo de caipira danada. Dançadeira, dançadeira, dançadeira. Nisso todo mundo já riu um bocado, ninguém entendeu nada. E eu já ganhei a atenção de todo mundo. Nunca chego em mesa que tá comendo, ou mesa que tá conversando muito atento, né? Tem que ter um saber chegar, porque ninguém vai no restaurante pra comprar livro. Saber a hora certa. Saber a hora certa. Quase 30 mil livros vendidos em mesa de restaurante. Em 10 anos, é claro. Eu quero descobrir uma fórmula pra vender por semana, é isso. Que coisa boa. E pra entrar no cinema, parece que você também correu atrás. 15 filmes já. O filme que mais me deu destaque foi um prêmio na minha carreira de ator. Foi a antropóloga, do cineasta Zeca Pires. E, além, oito festivais internacionais. E fui pra Portugal no festim, festival itinerante da língua portuguesa, né? Que é um festival de cinema que aceita filmes, né? Que concorrem, né? Pra participar do festival, selecionados só de países de língua portuguesa. E a antropóloga foi selecionada e eu digo, ah, eu digo, quando é que eu vou me ver em Portugal de novo, né? Aí, vendi um monte de livro. Aí, fiz uma passagem 20 vezes. Comprei 3 quilos de mortadela, 4 pão de casa e fui. Cheguei lá, tava tudo mofado. Não, é brincadeira. E botou capacidade de data, né? Aí, conheci um pessoal maravilhoso, assim, caí nas graças lá. Vitor Serra, Adriana Niemeyer e Leia Teixeira, que são os curadores do festim. E, de repente, do pão pro mortadela, eu já tava em um hotel 6-estrela. E muito bem recepcionado mesmo. Me trataram como se fosse filho da casa, assim. Me senti, primeira vez que eu me sinto um grande ator mesmo, assim. Não só o grande ator, mas uma pessoa que correu atrás do seu sonho. É, tô correndo aí. E tá correndo e tá chegando cada vez mais com novos personagens. Já tô até no teu programa. E qual é a sensação, assim, a sensação de ter trabalhado em cada etapa da vida? Desde um livro, procurar a produção do programa, procurar um cineasta pra fazer um filme, pra tentar fazer parte de alguma coisa. Isso é, a conquista veio atrás de muita luta. É o amor, né? É o amor que eu tenho. Mas, sabe assim, pra mim, eu trato a televisão como qualquer outro emprego, assim. As pessoas têm muito como ilusão, né? O cara lá que tá na TV, que tem um status, é isso. Eu sou muito simples. Eu até me arrepio, assim, de falar. Porque eu amo, mas... Pra mim, quando eu tô fazendo um papel, um personagem, eu não vejo outra coisa. Além de querer me aparecer, por exemplo. Eu já sou aparecido mesmo desde pequeno. Agora, graças a Deus, eu diminui bastante esse lado egocêntrico também. E tô evoluindo mais como ser humano. E aprendendo, creio que, a partir daí, eu tô melhorando até como ator também. Porque quando a gente começa a se enxergar mais, a gente começa a dar um passo pra trás pra poder continuar caminhando pra frente. Mas, pra mim, é uma honra cada conquista. Por exemplo, o filme do Zeca Pires, a antropóloga, né? Eu sabia que ele tava num lugar. Eu era fã dele, né? Aí, eu sabia que ele tava num lugar. Aí, eu pegava um ônibus e, a primeira vez, olha, o Zeca, eu sou Eduardo, faço teatro. Pô, me chama pra fazer um teste, qualquer dia. Aí, eu sabia que ele tava num outro lugar, pegava a bicicleta. E ia, pô, que coincidência, né? Bem cara de porra. Coincidência, né? Cara, pô, eu tive. Eu acho que tem alguma coisa dizendo pra ti me chamar pra fazer um teste. E aí, daqui a pouco, um dia, eu tô no centro da cidade, encontro a Maria Emília, produtora, e me chamou pra fazer o teste. Entre vários atores, eu fui escolhido. Que coisa, né? E essa cara de pau que você chama, então, ela funcionou? Essa vontade de fazer as coisas, essa superação, essa garra que você tem é que te impulsiona. Total, porque assim, ó, foi até uma cara de pau também, porque a gente tem que se apresentar, a gente tem que chegar, senão as pessoas nunca vão te conhecer, né? Nunca vão te conhecer. E eu me fiz me conhecer, eu me faço, se eu não fosse vender, e eu lembro até hoje, quando eu fui vender livro pela primeira vez, foi na praia, na beira da praia. A gente tinha até uma locadora de carro, tudo. Minha mãe, eu tava recém-formado de jornalismo, minha mãe e eu, mãe, vou vender livro que eu mandei, né? Os professores falaram, olha, os professores falaram, edita o teu TCC que ficou legal em livro. Aí, sobrou 700, porque eu mandei fazer mil, né? Aí eu digo, o que eu vou fazer, né? Eu digo, ah, vou vender na praia. Minha mãe, meu filho, vai vender livro na praia? Eu digo, ah, mas é isso que eu gosto, né? Não, mas trabalha aqui, né? Com a gente, né? E fui. Hoje eu tenho quase 30 mil livros vendidos. Hoje ela me acorda, filho, não vais vender livro? Agora eu já cansei também, né? Cansa muito. Eduardo, passou por alguma situação difícil? Alguma abordagem negativa? Alguma situação? São 30 mil livros vendidos, são 120 mil pessoas, pelo menos, que eu tive contato. E como eu estou em restaurante, tem gente que bebe, assim, mas foram raríssimas. Mas teve duas situações, assim, de gente muito grossa. E teve uma que eu nunca, vou me esquecer, Deus ali, estava do meu lado, assim, foi muito rápido. Porque eu cheguei, fui lá num restaurante na costa da Lagoa. E num restaurante, óbvio, não tem culpa nenhuma, eles são tudo meus queridos. Cheguei na mesa e o cara foi de uma agressividade, assim, porque bastava ele dizer, quando a pessoa diz, olha, não quero, agora não. Eu, muito obrigado pela atenção e saio. Eu não insisto. Mas soube sair pela tangente? Não, tu tem que sair, porque tu está num restaurante, que não é teu, né? E tu tens que engolir aquilo seco, porque, pô, ninguém foi ali comprar livro, eu que cheguei na mesa, mesmo não dando o direito dele de falar aquilo. E nisso eu olhei, tinha um garçom, e eles gostam muito de mim. E o garçom olhou, ele ficou apavorado, assim, com aquela situação. E eu, me deu mais vergonha ainda. E eu engoli, assim, e assim, pô, vou sair, não, eu digo, vou pegar força. E fui numa mesa do lado, que viu a mesa do lado, parece que foi contagiado, assim, não quis, foi educado. Aí fui na outra, mas o restaurante tinha 400 pessoas, lotado, assim, era um fim de semana. E na terceira mesa, ali, tinha uma família, 15 pessoas, e eles abriram um livro, esse aqui tem o boi de mamão. Aí eles, tá, eu vou comprar, mas só se tu cantar o boi de mamão, foi coisa de Deus, assim. E eu digo, então tá, só se vocês me ajudar. E como é que é o boi de mamão? Ou te levanta, ou te levanta, boi malhado, ou te levanta devagar. E tu responde, vem cá, meu boi, vem cá, pode ser? Pode ser. Ou te levanta, boi malhado, ou te levanta devagar. Vem cá, meu boi, vem cá. Ou te levanta devagar, que é pra não escorregar. Vem cá, meu boi. Vem cá. É assim também? É. Olha a volta que ele deu, olha a volta que ele dá. Vem cá, meu boi, vem cá. Eu só sei que, e eu, naquela hora eu ganhei uma força tão grande, e a família toda cantando comigo, o restaurante todo foi tomado pela aquela situação, e aquilo ali foi, o garçom já me olhou de novo assim, olhou assim positivo, e quando eu olhei o homem já tava se levantando pra ir embora, porque tava o restaurante inteiro querendo cantar e me chamar. Aí eu, e eu sei assim, e eu de momento algum eu olhei pra ele debochando, ou querendo, ó, a vez, ó, a mesa do lado já comprou, a outra já comprou, e as pessoas, naquele dia foi muito engraçado, porque eu não precisava ir nas mesas, todo mundo, vem cá, vem cá, estavam me chamando assim, e queriam cantar, e assim, mais um livro vendido, me deu um negócio que eu falei, mais um livro vendido, e todo mundo, é, assim, foi uma coisa assim de Deus, assim. É assim que você lida com os momentos difíceis? É, assim, olha, eu nunca, eu tive que aprender na marra, né, foi muito bom, porque se fosse em outra situação, eu teria respondido na mesma forma, em baixo calão ali, como ele fez a minha, mas esse momento me fez evoluir como ser humano, foi um grande aprendizado, porque tu ficar quieto, quando tu não quer, eu sempre fui meio, assim, de falar, e falar na hora, explosivo, né, então, hoje eu levo isso pra vida, assim, às vezes, muitas vezes a gente tem que ficar quieto e refletir, deixa, tu não precisa ser igual a ele, até porque eu não sou, você já fez alguns livros, já é pai, já sou pai, já plantei uma árvore, e o que que falta? Agora falta, falta namorar, uma namorada, opa, posso olhar pra câmera, tô livre, leve e solto, é, não é, prazer te conhecer, tá bom? Querida, querida. Ah, vou perder a chance, é, me escutou, né? Ai, acabou. Ah, vai. Oh, meu.